Vou escrever saudade num tijolo, vou jogar na sua cabeça pra você ver como é que saudade Seja o meu nada e seremos tudo, vamos seguindo em frente A gente sempre juntos, nós somos um filme Essa é a nossa trilha, o meu maior presente é ter você aqui A gente sempre juntos, nós somos um filme Seja o meu nada e seremos tudo, vamos seguindo em frente A gente sempre juntos, nós somos um filme Essa é a nossa trilha, o meu maior presente é ter você aqui Jackson, tio, o Michael, tio, tio, tio Eu não vou me dar uma coisa, não vou me dar uma coisa, não vou me dar uma coisa O que é isso, meu Deus? 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 O maior presente é ter você aqui comigo assim pra sempre Sempre Tudo que eu sempre quis Ter você aqui pra sempre Quando eu saw you kicking dirt in my eye Oh, 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 oh Tchau, mulher Livre como eu sou Da cabeça aos pés E aí 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 E aí